Opa, cheguei! Aí cara, tava com saudade de ti, porra! Vamo querer dar uma brincada não? Vamo, porra, vamo, não garanto nada! Vamo! Vamo nessa e tal, partiu! Não, só uma brincadeira, meu! Tem outra GTM, tem outra GTM! Vamo botar todas as GTM! Vamo botar todas as GTM! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá então! Vamo bola! Vamo brincar aqui, galera! Nossa! Vamo lá, vamo! 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 Música Tchau. 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 O que está aprontando aí, Bagual? Estou dando fuga da GTM. O que está mais morto aqui? Tchau. 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 Mas nem a velocidade, o problema é mais... O que é isso? 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 Nada, nada, vai assim mesmo, vambora! O que é isso? 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 Eu acho que aqui não vai fazer, viada, vamos ver. Vai, vai! Não vai fazer, não vai fazer. Adianta, olha, adianta. Adianta, olha, adianta. Adianta, olha, adianta. Adianta, olha, adianta. Vai, 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 vai. 2x0 pro Vagual contra a Turma do Cintura.